Começou hoje o pagamento da primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. Essa antecipação da primeira parcela é comum, mas uma medida provisória editada este ano tornou a medida obrigatória no mês de agosto. Cerca de 30 milhões de pessoas vão ser beneficiadas com a primeira parcela do 13º do INSS. O benefício vai representar uma injeção na economia de quase 22 bilhões de reais. Tem direito ao abono anual aqueles que durante o ano tenham recebido auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, auxílio-reclusão ou pensão por morte. O pagamento dessa primeira parcela vai até 6 de setembro e a parcela dos 50% restantes será paga no final do ano.